Esse é mais um vídeo daqueles que você ama, mas talvez não seja tão legal pra você que é colecionador. 5 mangás de ontem que simplesmente desapareceram. Quer saber quais são? Se liga que eu vou falar agora. Fala galera, eu vou fazer aqui mais um vídeo pra vocês, trazendo aí uma listinha de 5 mangás bem atuais que simplesmente desapareceram. Não todos os volumes, talvez um ou outro, mas que você vai capengar bastante se for tentar começar essa coleção agora. Não preciso nem falar que inscrito mangalático, já manda um like pra ajudar o canal. Se for novo, bem-vindo, se inscreve aqui embaixo e valeu! Como todos sabem, o mercado nacional de mangás, a distribuição de mangás é bem complicada aqui no Brasil, principalmente aí com o fim de várias bancas, várias lojas especializadas, fisicamente estão fechando, dando continuidade em vendas pela internet. Por um lado isso é bom, por outro lado isso é ruim. Pessoas que moram principalmente na parte norte, nordeste, onde a distribuição de mangás era bem complicada de se achar, hoje tem uma oportunidade bem melhor e mais fácil de comprar através da internet. Com isso, as buscas por certos títulos, por certos volumes de mangás aumentou consideravelmente pela facilidade de se encontrar em qualquer lugar, num sebo online, numa loja online, em qualquer lugar você pode achar aquele volume que você precisa. E consequentemente, o que aconteceu? Vários mangás desapareceram, alguns volumes simplesmente sumiram. Por que eles sumiram é uma coisa que nunca vamos saber por quê. As editoras simplesmente não contam, porque determinado volume não tem a mesma tiragem do próximo ou do anterior, como por exemplo, o tão aclamado Berserk 13. Cadê Berserk 13, galera? Por que não acha? Por que acha o 12 e o 14 e não acha o 13? Simplesmente não dá pra entender e é bem complicado de descobrirmos aí, porque as editoras não conversam diretamente com a gente. Então eu falo muito, vamos lá, sem mais delongas, 5 mangás que você vai passar um perrengue enorme pra conseguir completar, se liga aí. O primeiro, Pandora Hearts de Jun Mochijuki com 24 volumes. Na história temos Os Vessalhos, um herdeiro de uma das 4 casas mais nobres de sua região. Ele acaba de completar 15 anos de idade com uma vida rica e bem despreocupada. Mas um pouco escurecida apenas pela ausência e o desprezo constante de seu pai. Porém, na cerimônia de maioridade, quando ele completa 15 anos, tudo isso muda. Por alguma razão, ele é lançado em uma prisão conhecida como Abyss ou Abyss. Se você joga Dark Souls, sabe onde fica esse lugar. E acaba salvo por uma Shen, conhecida como Alice, o Coelho Sangrento. Shen são seres do Abyss e tem uma semelhança horrenda com brinquedos. E quando Oz volta para o seu mundo real, ele acaba descobrindo que se passaram 10 anos desde a cerimônia, desde quando fez 15 anos. E a história segue então com Oz tentando desvendar os mistérios por trás de Alice, o Abyss e a estranha organização conhecida como Pandora. Além de, claro, o motivo de ter sido jogado no Abyss. Essa série traz fortes referências às aventuras de Lewis Carroll. Se você não conhece, ele é o criador de Alice no País das Maravilhas. Um mangá que se tornou extremamente complicado por causa de um volume que simplesmente desapareceu. Você ainda encontra o volume 1 a preço de capa, o volume 2, o volume 3 e assim por diante. Mas o volume 9 simplesmente sumiu, galera. Como é que você vai começar uma coleção, vai comprar do 1 ao 8, depois vai passar para o 10, o 11 e o 12 e não acha. Simplesmente desapareceu aonde entra a nossa dúvida. Por que que determinados volumes do meio da coleção desaparecem? Enquanto, pela lógica, o volume 1 sim deveria desaparecer. O volume 2, né? Aquela sequência. Mas o volume 9 simplesmente sumiu. Se você tem, sortudo. Agradeça. Se você ainda não tem, vai passar um perrengue para encontrar. Próximo, um mangá muito bom. Eu adoro, estou devendo um vídeo só dele. Magi, o labirinto da magia de Shinobu Otaka com 37 volumes, baseado no mundo fantástico das mil e uma noites. Em Magi, temos a história de Aladdin, um jovem rapaz disposto a se aventurar nos desertos para encontrar as tão famigeradas dungeons, construções misteriosas que abrigam em suas profundezas tesouros abundantes. E além desses tesouros, abrigam artefatos poderosíssimos que guardam um gênio dentro dele. Em suas aventuras, Aladdin conta com a ajuda do seu amigo Hugo, que é um gênio, e o simpático Alibaba, aquele mesmo dos 40 ladrões, para vencer todos os obstáculos das dungeons e conquistar cada vez mais tesouros e talvez mais poder. Talvez o mais simples, mas não o mais fácil. Magi, o labirinto da magia já conta com um lançamento bem avançado. Provavelmente todos você consegue encontrar facilmente, faltaram outros você ainda consegue achar. O mais problemático, que segue toda a lógica de lançamento, é o volume 1. Então se você encontrar o volume 1, abrace, pegue, claro, em um preço justo. Não vai me pagar lá 200 reais no volume 1 de Magi. Comprou ali, achou o volume 1, pode dar sequência na sua coleção. Provavelmente esse seja o volume mais complicado de se achar dessa maravilhosa coleção, que é Magi, o labirinto da magia. E agora temos Boku no Hero, com 18 volumes já lançados de Correi. Horikoshi, em um mundo onde 80% da população possui algum tipo de poder especial, sobre-humano ou dons conhecidos como individualidades. Um garoto conhecido como Izuku e Dória, um dos poucos casos de pessoas comuns sem nenhum tipo de poder. Por esse mesmo motivo, ele sofre constantemente nas mãos de seus colegas, que possuem poderes que ficam humilhando ele. Esse mundo fictício, desde o primeiro caso constatado de um recém-nascido com algum tipo de poder, o índice de criminalidade cresceu, porque alguns vilões também tinham poderes. E isso deu origem a super-heróis das mais variadas capacidades, mais variados poderes. E temos Midori, com o sonho de se tornar um super-herói, mas sem nenhum tipo de poder, praticamente impossível, até o dia que ele ajuda o herói mais poderoso conhecido como All Might. Ele captura um vilão e All Might fica extremamente impressionado pela coragem e o forte senso que esse garoto tem de justiça. E com a ajuda desse famoso herói, desse poderosíssimo herói, o garoto, enfim, vai ter chance de se tornar quem sempre sonhou. Boku no Hero é uma das minhas obras mais favoritas. Eu adoro a história, adoro, simplesmente por ser uma homenagem às HQs, tá? Então, eu já fiz alguns vídeos, não deu tantas visualizações, acho que a galera não gostou tanto. Então assista Boku no Hero, não espere, claro, nada que vai quebrar a sua cabeça, vai dar nós ali na sua mente. Mas é uma história bem legal, cheia de referências. Se você curte ali um pouquinho dos super-heróis, depende se é Marvel, DC, de onde for, vale a pena você conferir Boku no Hero. Boku no Hero tá ficando complicado, hein, galera? Talvez você encontre ainda, mas eu fui dar uma pesquisada, vários volumes desapareceram. Tá tendo uma vendagem ótima esse mangá, tá desaparecendo. Se você ainda não pegou, corre atrás, procura. Eu não vou nem falar de um volume ou de outro, porque vários desapareceram. Tá complicado, apareceu uma coleçãozinha completa aí pra você. Abraça, porque, olha, esse mangá vai ficar difícil. Temos agora a Kamehaku 15 volumes, escrito por Takahiro. Só Takahiro o nome dele. Um jovem adolescente conhecido como Tatsumisai, com dois amigos de sua vila pobre, rumam em direção à capital do império com o objetivo de alistar-se no exército e ganhar dinheiro para poder ajudar a sua vila. No entanto, ao perceber a corrupção esmagadora e a pobreza massiva daquele local, acaba ingressando na Night Raid, um grupo de guerreiros secretos que lutam contra o império. A Kamehaku é brutal, você não sabe quem morre, quem vive. O Game of Thrones dos animes e dos mangás. Se você curte Game of Thrones, você se apega ali àquele personagem, você começa a gostar, vai e morre. Isso é a Kamehaku. Simplesmente desapareceu vários volumes, uma obra muito querida. Então, se você não tem nada desse mangá, cuidado. Recomendo que você compre a coleção fechadinha, porque pra achar volumes avulsos, meu, você vai passar um perrengue. Então, procura lá, Kamehaku é muito legal. E pra encerrar, temos Vinland. Vinland Saga, escrito por Makoto Yukimura com 19 volumes já lançados. A história de Vinland Saga se passa no século XI e narra a vida de Thorfinn, um menino bárbaro que se torna um guerreiro viking para vingar a morte de seu pai. E pra isso, ele acaba perseguindo o assassino do seu próprio pai, conhecido como Askeladd. Porém, Askeladd está ciente de que Thorfinn quer matá-lo e decide usar essa informação, toda essa fúria do garoto, para o manipular. E o rapaz aceita trabalhar pra ele em troca de um duelo até a morte contra Askeladd. Thorfinn então aceita aí e começa a história que acaba se expandindo em uma aventura que se divide entre a pacificação dos dinamarqueses da Inglaterra do início do século XI e a ascensão do poder do rei Canuto com batalhas brutais e muita informação sobre a cultura viking e a história em geral. Vinland Saga pode ser considerada aí um sucessor espiritual de Berserk aqui no Brasil. Essa obra acabou ganhando o apelo do público, acabou ganhando a simpatia do público. As pessoas simplesmente adoram Vinland Saga. Como o Berserk entra muito em ato, tem muitas essas paradas, volumes que desaparecem e tudo mais, Vinland Saga acabou ali ocupando um espaço de destaque devido a isso. Então acabou ganhando ali o apelo do público. Então se você não tem nada de Vinland Saga, bem complicado de achar, principalmente os primeiros volumes e os volumes do meio que estão simplesmente perdidos. Acho que o volume 5 sumiu, o volume 8, tá bem complicado. Compensa aí talvez pegar a coleção completinha usada de alguém. Porque se você for procurar edições avulsas, vai capengar, vai pagar muito caro. Mas vale a pena esse mangá na sua prateleira. Porque se você não pegar agora, daqui uns anos vai se arrepender. Não espere relançamento desse mangá porque é um pouco complicado. Tem outros mangás na frente, na fila, para serem relançados em Vinland e não vai voltar tão cedo. E é isso galera, tem todos esses mangás completinhos aí na sua prateleira. Qual o seu preferido? Qual você não consegue encontrar? Muitos falam de Cavaleiros, Cavaleiros Saga G, Lost Canvas que vai voltar agora. Então não se preocupe. Muita gente perdeu muita coisa de Cavaleiros, de Naruto, Blitz. Eu nem coloco esses mangás porque eu sei que uma hora ou outra vai voltar. Blitz vai voltar, Cavaleiros voltou. Então não se preocupem. Agora esses mangás que eu citei, relançamento para eles é um pouco complicado. Então vale a pena você procurar a coleção completa do que ficar se matando atrás de volumes avulsos. Não é impossível, talvez seja divertido. Eu gosto, eu me aventuro em procurar volumes avulsos. Só que eu gosto. Você pode passar um perrengue aí para encontrar. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Gostou, manda um like, compartilha com os amigos. E fiquem ligados, até o próximo vídeo. Até mais e fui. E fiquem ligados.